Eu ouvi um passarinho Por ouvir cantar tão bem A sua amada chorou Às quatro da madrugada O passarinho cantou A lentejo quando canta Vê que manda a solidão Traz a alma na garganta E o sonho no coração A lentejo terra rasa Toda coberta de pão As suas espigas douradas Lembram-me mãos em oração Eu ouvi um passarinho Às quatro da madrugada Cantando lindas cantigas À parte da sua amada Por ouvir cantar tão bem A sua amada chorou Às quatro da madrugada O passarinho cantou A lentejo quando canta Vê que manda a solidão Traz a alma na garganta E o sonho no coração A lentejo terra rasa Toda coberta de pão As suas espigas douradas Lembram-me mãos em oração As suas espigas douradas